Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de All Star Tower Defense aqui pro canal. Já vem deixando aquele likezão pesado e ativa as notificações. Mas é o seguinte, dois vídeos de All Star aqui no canal, às 11 e às 17. Acho que a partir de semana que vem a gente vai ter só um vídeo de All Star e um vídeo de outro game. Eu quero que vocês comentem aí o que vocês acham que eu devo começar a jogar, beleza? Mas é o seguinte, hoje estamos aqui pra mais um dos nossos modos histórias. Mais uma da nossa série de Nubia Pro, onde o nosso objetivo é terminar todo o modo história. E também terminar as raids, terminar tudo, o trial, tudo que tem pra fazer a gente vai zerar. Até aí chegar nas outras coisas. Mas, gente, seguinte, eu tô com um personagem, eu tô com essa rookia aqui, eu tô com um 3 pra falar a verdade. E agora a gente vai pro mundo de Bleach. O mundo onde eu consigo pegar os personagens pra poder evoluir e ter a rookia. Que é essa que tá aqui, ó, no ombro do Only, que ele colocou só pra mim. Você acha bonito isso? Que isso? Eu acho. Você invocou o que, hein? Eu vou mostrar pra você minha invocação, tá? Você tá preparado? Tô. Que da hora, mano. E bom, mano, já vou pra lá de fato. Tipo assim, a regra do Nubia ao Pro é assim, eu posso jogar com outras pessoas que não sejam pro players. Então, mano, eu montei uma utilizada, coloquei o Nagato que eu peguei. Coloquei a rookia só de sacanagem, porque, né, eu peguei ela, então é o mundo de Bleach, eu vou usar ela. Tô com o Goku Rosé, porque eu não sei se pode acontecer alguma coisa de aparecer algum aéreo. E toca a bumbinha pra formar uma grana e vamos embora. Você acha que é o tanco de boa ou o Leonen? Com certeza. Aí já tava. Mas com certeza. Mano, eu quero terminar esse modo e ter os personagens pra fazer minha rookia. Se eu conseguir fazer, aí valeu a pena. Se não, mano, eu vou ficar triste, velho. Eu vou ficar muito triste. Nossa, Bleach é triste assim? É, meio triste, né? Tudo... Morto. Não tem uma cor, mano. A cor que tem aqui é do negócio que eu preciso defender ali. É verdade, né? Peraí. Aí essa plaquinha. Ah, já vou colocar um homem aqui já, ó. Vou deixar... Você pode me explicar o que que é isso? Ah, o pedágio é. Mano, o pior é que fica certinho ali, velho. Olha isso. Ok, já coloquei o Nagatinho, porque eu acho que o Nagatinho tanca melhor que o Sasuke no começo. É, então. O range dele é muito grande e a velocidade de ataque dele é bem maior. Tirando que eu acho que o dano é similar. Acho. Nossa, que da hora, mano. É como se fosse uma fenda dimensional que eles saem aqui. Eu não sei dizer se é mesmo, porque eu não assisti o anime. Ah, você nunca assistiu o Bleak? Eu não. Quer dizer, eu já vi alguns episódios, mas não tinha nada disso. É, agora você não tá mais cobrando pedágio, não. É, agora, infelizmente aí, eles não estão respeitando. Se você eu vendi, deixava o mundo. Bom, o Nagato, por enquanto, tá tancando 170 de dano. Mano, o bom é que o Nagato, ele é barato. O upgrade dele é barato. E eu vou meter do Johnson. Vou meter do Johnson. Eu vou colocar uma bomba aqui. Vamos torcer que ele tanque. Eu não sei se vai começar a vir aéreo já no Bleach. Porque se começar a vir, lascou o pé do frango. Porque aéreo é uma complicação. Porque tropa terrestre não dá dano em aéreo. Depende, na verdade. Depende. Então, é uma coisa que a gente precisa preocupar. Porque eu, no modo história, desde quando eu comecei a jogar, no Dragon Ball não tem acelerado. Eu acho que começa a aparecer acelerado em Alabasta, não é? Começa a aparecer acelerado. Aham. Bom, já vou dar o próximo upgrade do Nagato. E ontem, only do céu, eu tava confundindo toda hora o Nagato com o Minato. Você acredita? Mas como que você faz um trem desse? Uai, porque os dois terminam com um ato e eu tava bugado. É, você tem um ponto. Realmente parece. É, aonde eu coloco o meu Sasuke agora? A Bulma dando oi pra eles passando. Ela tá aí cobrando. Eu vou colocar o Sasuke aqui, porque não tem problema ali onde... Você vai fazer Bulma até onde? Ah, até onde dá. É, ele solta com secu... Então é isso. Bom, deixa eu já upar a Bulma aqui, porque eu acho que por enquanto tá tranquilo. E já já eu vou colocar o Goku usada, porque é... Ou não, deixa quieto, deixa tá tranquilo. Nossa, tá vindo bastante acelerado, eu vou começar a dar mais dano. Vai passar. Ixi, passou bem fraquinho. Mas é, o negócio tá... Então... É que o Nagato ainda não é em área no começo. Não sei se você já viu isso. Então, é que tipo assim, é... Eu até, como eu posso explicar... Eu até... Era melhor eu colocar aqui no final, mas eu sou impaciente. Então, né? Bom, vou dar uma... Olha lá, nossa, já tá vindo o Cloner, velho! É, o negócio tá sinistro nesse mundo, já. Aéreo! Lascou! Lascou o pé do frango, pera. Eu vou colocar o Goku usado aqui. Mano, que mentira, tio. Tá, eu acho que agora eu já consigo já... Se eu conseguir ver as tropas, né? Porque não é only. O quê? O cara fez ali a corporação rouba dinheiro, pedágio de 3.0. Uma cidade. Se bem que... Ó, pronto. Coloquei o Sasuke no... Com o manto do Suzano. Tá suavão. O Goku usado, acredito, que tá dando dano nos aéreos ali. Suavão. Vou upar minha buma, porque eu já não tenho mais medo de nada. Tem um Sasuke usado aqui no final, pra... Caso passe alguma coisa. Eu tinha até pensado em vender ele, mas eu não vou vender, não. Eu acho que eu vou focar em dar uma upada no Goku. Se bem que... Mano, veio... Nossa. É tipo assim... É aéreo, mas... Né? Tipo assim, dá pouco... Tipo assim, é pouca vida, comparado ao Infinity, que é o que eu tô acostumado. Mas talvez isso aconteça, tipo, porque é o modo história. Tem muito mundos ainda pra vir. Se é que tá lá pra frente, quanto que é mais ou menos a vida das tropas lá? Do aéreo, eu não vou lembrar. Mas em mob, já começou com mil de vida. No primeiro, tipo assim, já nasce ali comigo? Aham, aham. Nossa, é embaçado, hein? É, sim. O negócio não é fácil, não. Se não for de dois, não dá muito certo, não. Bom, tá tranquilo. Não sei se eu... Eu acho que pra upar Buma... Acho que eu vou upar Buma. Ah, vinha, tá bem upada. É, parece que você também só tá fazendo isso, né, o Zé Ruela. Vou dar uma upada na Buma, porque daí eu já maximizo os três personagens que tá aqui na frente e eu acredito que já não passe mais nada. Deixa eu ver os... Estão começando a vir com... Oh, cento e pouquinho de dano. Mano, eu vou aumentar o Gokuzada, velho. Vou aumentar o Sasuke também. Tá bom, acho que agora não passa. Agora é 100% certeza. Claro que não passa, minhas Buma. Tem como passar das Buma? Não tem como. Quanto de money você tá assim? Ah, é que você gastou tudo, né, Upana? Eu quero ver quanto que você vai tá de money no final. Eu tô gastando tudo. Nem doido. Bom, pelo menos uma bumazinha eu tenho ali. Deixa eu ver quanto de vida tá vindo. Ainda não passou dos 200. Então tá tranquilo. Meus personagens são muito fortes. Eu tive bastante sorte de conseguir bastante personagem forte. Então, tipo assim, eu tô bem tranquilo nesse quesito. E... Mano, eu tava dando uma olhada. O Nagato, ele dá muito dano, velho. É, então. O Nagato é embaçado também. Ele, tipo assim, ele... Ele é muito bom. Porque ele, no começo... Eu acho que ele é bom, tipo assim, no começo do jogo. Mas pro final, ele não é tão interessante. Por quê? Porque o Nagato... Por exemplo, no modo PVP, eu acho que o Nagato é bom. Porque ele é barato. Ele é barato e ele tem um range grande. Então, você consegue dar, tipo assim... Bastante dano rápido. Com um range grande. Então, eu acho que isso ajuda bastante no modo PVP. Ou eu tô erado? Hum... Só testando mesmo pra saber. Ó, agora já não passa... Mano, pior que não dá nem pra ver as trocas vindo ali, ó. Também, enfim. As boomas matam tudo. Ó o meu dano ali na direita. É, é um dano muito grande. Bom... É muito alto. Deixar o Goku Black Rosé no máximo level aqui. Que já não passa mais ninguém. Porque o dano dele começa a ser mais embaçado. Ele já tá dando o quê? 1.095 de vida. O Nagato, ele dá mais, se eu não me engano. No level 1, que é o caso que tá o meu aqui, ó. Deixa eu ver... Mano, 15 de dano a menos. Acredita? É sério? Aham. Só que acaba que compensa que o Nagato, ele é... Ele é mais rápido. Agora, o Sasuke... É, o Sasuke dá metade do dano. Acaba que o Nagato, eu acho que é mais danoso que o Sasuke. Mojão, vem cá. Escolhe um aqui. Qual desse aqui é pra você? É os três que eu quero agora. Um praticamente você já tem. É, não. Um eu, tipo assim... Então eu não escolheria a Rukia. Pode tirar ela, elimina ela. Agora, o Minato é assim... É o meu calcanhar de Aquiles, sabe? Só que o Gojo é o que separa eu do sucesso, entendeu? Só ele que... Tipo assim, meu slot 50 tá quase liberando aqui. Eu vou ficar com o Gojo. Desculpa, Minato. Desculpa. Parabéns, você ganhou. Ah, agora volta pra mim. Mas eu não ganhei ele. Mas não era pra você ganhar, era pra você escolher. Vou botar Emergência aqui. Vou colocar uma Azuki aqui, ó. Coloquei Emergência aqui, ó. Caso tudo der errado. Mano, o cara já farmou o Ciente ali pra... Não tem como dar errado pra pita. Só é grana. Você upou eles ou nem? Um já. O outro não. Vou upar agora. Ele tá farmando grana. Pô, eu boto outro. Eu ia falar que se duvidar você passava meu dano, mas não tem como não. Será? Ah, as Kira, infelizmente, eles não atacam por conta própria, né? Ó, essa aqui ela já dá uma congeladinha, ó lá. É sério? Eu nunca vi ela. Ó lá, ela dá uma congeladinha, ó. Fica vendo as próprias. É mesmo. Eu sempre olhei esse boneco na loja e falei, nossa, vou girar não. Então, eu girei porque faz a Hulk, daí eu quero. É, eu tive que girar também. Ó, quase meio milhão de dano pro modo história, pra, tipo assim, pra gente colocar como parâmetros. É um nível, já começa, tipo assim, eu acho que é uma dificuldade moderada já. É, então a gente tem que tomar certos cuidados. Você acha que o pai perde, ou... Tá mentindo, é no tio? Se perder, tem quatro carinha aqui, ó, que tá doido já. Não tem como, não tem como, é impossível. Vendo isso aqui, Wave 15 já. Não, não pode. Ó lá o chefe. Será que ele é bom mesmo? Ih, bom nada. Quinze mil de vida. É meio triste. Só soprar nele já morre. Vamos ver se ele passou dali. Aonde você acha que ele morre? Eu boto fé que ele morre aqui, ó. É, eu também. Que os Goku vai comer... Ou antes. É, que os Goku começam a hitar, ó. Acho que a Hulk vai congelar, morreu. Ah, rapaz. Não passou da primeira. Agora é só partir pro abraço, já ganhei um... Pera, pera, será que esse daqui já é o bom já? Já o bom? O meu intuito é terminar a Bleach e conseguir todos os personagens pra fazer a Hulk. Agora, será que eu consigo? Será que não? Estou nervoso. Ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. É, é. Parece que... Parece que a... Nossa, mano, eu preciso de muito personagem. Em tese já, eu sei que já é impossível. Porque, é... São quatro, sete, são dez personagens e são seis partidas. Se a gente tiver sorte de conseguir todos, já não vai dar. Então a gente vai ter que trabalhar um pouquinho pra conseguir essa Hulk. Mas vamos continuar, rapaziada. Vamos lá, que eu tenho certeza que a gente vai passar isso aqui tranquilamente. Quando a gente já estiver na fase quatro, a gente volta. É, por enquanto tá tudo tranquilo, meus amigos. Já tamo na fase quatro, tá? No nível quatro. Por enquanto tá bem tranquilinho. Eu só, mano, eu só gostei de um spot que eu fiz diferente, tá ligado? Eu tô colocando o... O Nagatinho aqui. Porque daí ele dá mais dano na... Em mais parte ali. E consegue não deixar os corredores passarem. Por enquanto, tá ceifizado. Tá tranquilão. O pai tá levando daquele jeito. Vixe, ele colocou os bravos. É emergência isso daqui. É só caso preciso. Verdade, verdade. Mas ó, Nagatinho nega ajuda. Se ele precisar de ajuda, ele chama o Yarriko. É, ele chama esses carinha aqui, ó. Como que é o nome dele? Alabasta. Mentira, é Barack Ward. Não, você falou que ele tinha... Que cada personagem tem cara de alguma coisa. Isso tem cara do quê? Deixa eu ver. Esse aqui tem José. Esse aqui não... Não mostra a cara, né? Pra gente ver. Ele tem cara de Van Diesel. É verdade, né? Parece. É só porque ele é careca. A gente tá chamando de Van Diesel. É, então. Mas ele é brabo. Então o nome faz justo. É, mano. Mas tá tranquilão. Depois que eu vi que colocar o Nagatinho ali é sucesso. Mano, é Vral na diagonal. Pra cima deles. Até compensa deixar o Nagato um pouco... Um pouco level mais baixo. Porque ele tem um SPA maior. Então, tipo assim. Eu deixo ele aqui por enquanto. E já vou colocando o... O Sasbrook e o Tihra aqui já, né? Pra ele dar um dano ali. Daqui a pouco eles não passam mais. Que isso? Você tá armando a primeira rebelião ninja da história? É, a guerra. Mano, se o bichinho não fechar a boca dele, ele vai cansar. Fecha a boca aí. Ó, tá aqui. Beleza. Tá tranquilo. O nosso amiguinho Nagato tá tancando tudo. Já vou colocar o... O Sasuke ali. Bonitão. Meninão. Vamos ver se é certinho. 101, 102, 103. 101, 102, 103. É, não é três segundos certinho, não. Tô desconfiante daí. Propaganda enganosa. Já vamos aumentar o... O Sasuke. Sasuke. Você acha que eles passam disso aqui? Ah, do Sasuke eles passam, né? Não, disso aqui não passa não. A tropa. Ah, dos seus aí não tem como não. É a tropa. A tropa. E tá passando correntinha. E botei o de chapéu, botei o de chapéu. Ah, Nagato é Nagato, né, pai? Ó, agora é só flechada com o Susanão e já era. Não passa mais ninguém, não. Claro que não passa. Quem vai passar disso aqui? É, verdade. É. Quem é o louco? Muito forte os seus personagens. É a plateia. Entendi, entendi. Não, não. Tô ciente, tô ciente. Ah, se passar ali morre no Nagato, agora a gente só precisa colocar um Gokusada pro Goku matar o Zairin. Eu não sei como, eu dei 20 de dano. É que esse daqui tá pegando, não tá? Ixi, é verdade. Ah, e agora vão falar que você me ajudou, meu desafio foi por água abaixo. Calma, é só quarentinha de dano. Mas é o suficiente, Only. Putz, desculpa, galera. Desculpa nada. Ah, você viu, Only? Então leva 50. Ah, então você tá bom. Agora tá vermelha, Kunai. É, a cor do crime. Cor de sangue. Se eu conseguisse subir aqui, o Money, eu usava a Materasso. Vou ficar rodando assim pra ver se tá melhorando. Ô, é o pior que eu peguei um monte desses bichos. Pra mim parece um vampiro doido daí, chupa cabra. Ele usa óculos, não parece? Não. É o Oi dele que é assim mesmo. Eu acho que era um óculos. Se eu vejo um bicho desse no escuro, meu amigo do céu, eu bicudo. Você não tem coragem? Tenho. Você desmaia. Ó, já vou sortar a Materasso, já era, ó. Pegando fogo nos aéreos, hein? Vrau. E já foi. Nem clicou. Olha o tamanho da plateia. É, todo mundo assistindo. Tá tipo assim, todo mundo, Sasuke, 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 Minato, Nagato, é... Que Minato? Tô falando dos meus favoritos. Ah, tá. É, né? Achou que eu tava confundindo de novo, não. Eu não comento mais essa gafa. Sem não, hein? Vou usar outra Materasso, porque eu tô com... Tô impaciente. Eu acho que eu botei a plateia olhando pro lado errado. Ah, então. Eles não tão vendo o show. Nossa, assim, nem pra girar os personagens, ô homem. Desculpa. Ah, difícil desculpar, hein? Nossa, olha isso daqui, cara. Isso aqui tá muito bonito. Tá, mano. Parece que tá tipo um show, tá ligado? A Buma aqui no camarote. Lá no camarote, tô bebendo à vontade. Eu quero ver quem é o doido de passar, Fê. Morreu. Vamos colocar aqui pra atacar em último. Tô deixando só o Sasuke atacando em último, porque, tipo assim, acho que dá mais dano, mano. Aqui, do jeito que tá, coloca em último. Mano, ó. Passa é nada. Não dá nem pro cheiro. Ô, esse daqui não tem cara de only? Esse aqui embaixo? O palhaço... Embaixo de mim. Não, esse daqui. Um pouco. Não, beleza. O quê? Uai, mas era pra me discordar? Era. Não, mas parece, uai. Tem que discordar. Bom, já vou atalhar. Materazzo. Nossa, mas aí... Aí você chamou o Tuficord de João? Que maldade. Vai, Fih, bora fazer musculação. Isso aí, levanta 30, puxa 40. A única coisa que eu sei fazer que é legal é isso aqui, ó. Tá bom, mas você sabe mandar um câmera me errar? Ah, eu descobri que tem câmera... Eu... 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 Eu fazer um negocinho legal. Ah, é o carrinho? É, ó. É. É. Tá 2 km por hora, mas tá bom. Ei, ei. O que aconteceu? Eu tava previsto. Eu acho que eu não tava pilotado. Ah, eu coloquei uma buma. Que isso? O cara tá passando ali. Ô, tá começando a ficar mais difícil, ou não arre? Eu sei que eu sou a estrela do show. Olha eu em cima do palco, pra minha plateia. Não precisa falar, tá? Bom, e o pior é que o pessoal não sabe. E eu que botei pra repetir a fase 1, sem querer, de novo. Eu não falo mais nada. Ops, foi sem querer. Ó, Materazzo já como. Mano, esses aéreos não tem vida praticamente nenhuma, mano. É uns horrível, podres. Nossa, que isso, homem. Calma aí, mano. Também... Eu tô nervoso. Mas não era pra xingar. Vai xingar os bichos? Que culpa que os bichos têm? Não estão fazendo seu trabalho direito. Ó, paredão. Paredão Suzano. Eu vou morder eles? Pode? Viu? Tá sumindo tudo, agora que eu mordo. Olha lá. Como sumiu a vida do Kuner, mano? 4 mil e tarará. Ixi, isso aí não é nada. Ah, pra mim é bastante coisa. Não vem aqui... Olha o Sasuke. Pronto, meu Sasuke é brabo. Cadê? Cadê o chefe? Vai. Sai do buraco negro aí, truta. Vem trobar com nós. Vamos ver se tu é pá mesmo. Chega aí. Eu acho que ele arregou. Conversinho do pé de orelha. Nossa, tem um ali com 2 mil... Você acha que ele vai... Você acha que ele vai spawnar com isso aqui? Não spawna. Eu voltava pra trás. Ó, eu vou deixar aquele lá com 500 de vida passar. Será que o Nagato dá conta? Ah, dá sim, né? Tem que dar, né? Nagato é Nagato, né? Nagato é Nagato. Cara, o cara é brabo. Só chegava assim nos lugares e falava China tem C, pronto. O que é isso? Ó, não vai passar daqui. Não vai passar daqui. Tô achando você meio esquisito, mano. Por nada, não. Isso tá meio estranho. Esse Eren aí tá... Ó, quanto de vida? Ó, 15 mil, 15 mil. Ah, pouquinho. Só chegar aqui, ó. Ó, meu Deus. Será que ele passa? Não passa. Ele não é doido, não. Ó. Ah, você acha que aguenta? Você acha que aguenta? Você acha que aguenta um tira lindo desse? Aguenta, não. E mais um pra conta. Logo, logo estamos desbloqueando a Rookia. Desbloqueando não, fazendo, né? Porque desbloqueado já tá no bordo do pai. Mas, gente, vamos lá. Ainda falta a quinta fase pra gente chegar na última. E aí o card engrossa. Aí vamos ver se vamos solar o modo de Blitz ou não. Bom, gente, agora eu acabei que estou sozinho, né? Estou aqui pra finalizar o modo History. E, mano, eu tava testando porque eu tava tentando pegar um outro personagem que veio na loja. Deu mais ou menos certo, mas acho que vai dar fazer o que eu quero. Mas, bem, o que a gente vai começar aqui, mano? Vamos lá, pelo que eu aprendi, pelo que eu já tô ciente, mano. Eu coloco o Nagato pra ele dar dano em toda essa área aqui, mano. Porque o range dele acaba compensante. É o último level, tá? E eu vou ensinar pra vocês a forma que eu consigo passar isso aqui, tá? É, mano, Sasuke é bom, tá ligado? Eu acredito que você já deve ter conseguido fazer o Sasuke Kumano. É bem tranquilo. Tem um vídeo aí fazendo o Sasuke Kumano. Pra vocês verem a receitinha. Goku Rose Black. Goku Black Rose. É, também bem tranquilo. Acho que aqui vocês conseguiriam passar também aí, mano. É... Tranquilamente se vocês pegassem esses dois. Esses dois é basicamente os que eu tô usando praticamente a todo momento. Tipo, o Nagato é meio lento, mas é o suficiente pra ele conseguir matar os personagens. É bom você ter um aéreo, tá? Um aéreo agora é muito importante porque vem os aéreos. Mas não precisa ser um aéreo tão bom. Se você tiver um aéreo aí mais tranquilo, tipo um King, é mais de boa. Enfim, mas eu acredito que se você tá aqui, mano, você já deve ter rodado uma quantidade boa de personagens. Pode passar os acelerados, vai passar. Acho que mais ou menos aqui. Ah, já morreu. Então, tipo assim, é... Isso daqui faz eu ganhar um tempo do caramba. E é bom eu dar um upgradezinho no Minato, porque ele já vai pra 170 de dano. E não vai mais passar mais praticamente nenhum... É, nenhuma tropa que dá essa... Tipo, que tem essa vida aqui por enquanto, tá? Agora que é no último level, tipo, sempre fica um pouquinho mais difícil. Eu gosto de trazer a Puma. Aí é uma opção minha, porque eu consigo colocar o Sasuke ali na frente. Porque depois que eu coloco quatro Sasuke ali, já não passa mais nada. Só fica o Minato aqui de precaução. E daqui a pouco eu tenho que colocar um Goku, ó. Passou um acelerado, vai morrer aqui. E o outro vai morrer aqui, ó. Viu? Ah, o rapaz já tá desenrolando, já nos predica. Bom, eu vou colocar o Goku usado aqui, porque ele já vai ajudar a dar dano. E quando vir usar aéreo, ele já consegue fazer alguma coisa. Então, agora, eu tô tranquilaço. Eu só vou upar mais o Goku pra dar um pouco mais de range. Vocês podem ver que ele já basicamente abrange tudo aqui. Eu poderia ter colocado ele um pouquinho mais pra cá. Poderia. Que talvez iria ajudar, porque daí ele pegaria essa parte aqui que não pegou. Mas quando eu der upgrade nele, ele vai pegar. Agora, como ele já tá dando a quantidade de dano bacana, eu posso mais me preocupar em upar a Bulma. Porque upando a Bulma, eu consigo evoluir minhas tropas, meus personagens, no caso, com mais facilidade. A Bulma começa a dar o grana dela ali, começa a dar o Mufu, o Mone. E a gente fica feliz. É isso que a gente quer, né? Agora, é bem tranquilo. Dá mais um upgrade. Não passa. Se passar, talvez passe um. Aí eu coloco um Sasuke lá no final, mas acredito eu que não vai passar, tá? Agora, já começa a aguentar mais tranquilamente. Se desse pra upar o Goku, que é o que eu acho que eu vou tentar fazer agora, juntar a grana. Porque nessa parte que tá aqui, quem dá dano é o Minato. Ele não dá dano. Talvez ele pegue esse aqui? Não, não pegou. Então, já começa a ser interessante, talvez, o upar o Goku. Não dá pra priorizar a Bulma, porque é muita grana. Mas, ó, agora ele já tá com o range maior. E o que é melhor eu tentar fazer? Tentar sempre atacar o último. Vem cá. Aí, deu pra atacar o último, porque daí ele dá mais dano em vários. Eu vou mudar aqui pro primeiro, pra ele conseguir ajudar o Minato. Eu vou aumentar o Minato pra ele conseguir dar mais um dano também. Vou dar mais uma upadinha no Goku também, que daí ele vai dar mais dano. Eu acho que eu já não passo. Acho que eu já não preciso colocar mais aquele Sasuke lá na frente. Eu vou mudar aqui pra último, porque ele vai dar dano na fileira inteira. Aqui, ó. Ele vai filtrar o último ali. Boa. Arrebentou tudo. Agora eu mudo aqui pro primeiro. Eu achei que ia passar. Não precisou, então tá tranquilo. Vamos lá. O que eu faço agora? Vamos colocar o nosso Sasuke aqui, pra dar uma upada. Pelo menos no modo do Man. Eu gosto de colocar o Sasuke aqui em último, porque ele dá dano ali. Daí, aqui eu não preciso mais me preocupar com o Goku. Eu posso deixar ele pra dar dano no primeiro, que fica mais de boa. E o Sasuke vai dar dano ali. Agora, eu vou de fato focar na Buma, porque eu tenho certeza que já não passa mais ninguém. Depois de eu ter feito esse set aqui, já não passa mais ninguém. Tu pode colocar outros personagens terrestres, se você pegou um Majin Buu também é muito bom. Aí eu teria que dar uma pensada pra personagens 4 estrelas. Mas pelo que eu andei fazendo assim, mano, já tá suave, já não passa mais ninguém. É, obviamente que eu vou continuar acumulando tropas, que é pra, tipo assim, pra passar mais rápido, pra passar numa velocidade bem tranquila. Então, tipo assim, a gente consegue passar rapidão e dá tudo certo. Daqui a pouco a gente tem a grana suficiente pra evoluir nossa burminha. Só esperar mais um pouco. Acho que quando virar esse round, eu já tenho o suficiente. Virou. Vamos lá, vamos lá. Beleza. 4 mil. Aqui já é o suficiente. Vamos com o Sasuke pra ele dar um pouquinho mais... Mano, vocês estão vendo? Já não passa. O Sasuke fica aqui mirando pro último. Por quê? Por que mirando pro último? Porque, ó, passou esse acelerado, tá vendo? Ele iria virar e não iria dar dano nos que estão passando ali atrás. Se esses aqui passaram, deixa que os outros que estão aqui atrás resolvem. Tipo, o Goku resolve, o Minato resolve. Então, tipo assim, mano, desencana. Deixa assim que já era. Aqui eu posso dar um Materazo, que vai matar esses personagens aéreos. É, que o Materazo já dá conta. Os personagens aéreos aqui, eles não são tão fortes. Eles são bem, 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 bem fraquinhos mesmo. A quantidade de vida bem, bem assim, tranquilo. Por isso que eu falo que qualquer aéreo acaba dando conta. Porque o aéreo ali é de boa. Só precisa ter um... Mano, você precisa ter um aéreo pra poder dar dano na tropa aérea. Não sei se você tem um Terrestre que tem dano em aéreo. Aí vai de você. Mas, mano, você tem bastante slot aqui pra levar bastante personagem. Então, use e abusa. É que nem eu falei, eu não vou ficar farmando o Bulma aqui, não. Porque acaba não valendo a pena. Mas o minha Bulma aqui, eu acho que já dá conta. Agora, se eu quisesse, eu poderia colocar mais uma Bulma. Que eu acho que é isso que eu vou fazer. Porque daqui a pouco, quando for na Wave 15, já não compensa a gente ter Bulma. Porque ela não vai girar mais money pra gente. Vocês podem ver que a Bulma, ela dá aqui, ó. 2.360 por onda. Então, a cada Wave, ela vai me dar essa quantidade de money. Então, aqui, mais ou menos, até o final da partida, ela ainda vai me dar uns 20k, praticamente. Talvez eu faça até mais uma pra dar um money da hora. Porque, por enquanto, segura. Por enquanto, eu posso me despreocupar 100% mesmo. Que, mano, a gente passa tranquilinho, tranquilão. Bonito, bonitão. Ó, vamos lá. 3 mil de money, matou, beleza. Vamos colocar mais uma. Ó lá, ela já virou. Matando esses aéreos, eu vou dar uma materaza. Pronto. Agora tá tranquilo. Só essas 3 Bulminhas aqui, se você for fazer a conta e se você for rápido nas Ardilancias, vai dar um pouquinho mais de 7 mil de money pra gente. A partir de agora, eu não vou colocar Bruma. Não vou colocar mais Bulma, porque não vale a pena. Eu vou colocar um Gon aqui. Porque, mano, depois que eu coloquei o Gon, só colocar em último aqui, ó. O pau bichão. Ah, não preciso mais me preocupar, mano. O Gon faz o resto. O Gon faz o resto. Eu curto pra caramba o Gon, mano. Ele é bem forte. Ele dá um dano bem... Vocês podem ver mil e pouco. Deixa ele atacando o último aqui. Não passa, mano. Agora não passa. O Gon foi um... Eu trouxe ele só nessa... Nessa última fase. Porque ele é mais tranquilinho. Tipo assim, porque... Eu equipei o último slot. Acabei equipando, enfim. E agora tá aqui. Até o final, eu acredito que eu consigo upar esse Gon no máximo. Acredito que é 40 pila pra upar o bichão. Mas o dano dele compensa. Cara, acho que... Talvez... Não, eu não vou rodar mais uma Buma. Acaba que não vai dar muito certo. Tá. 8 mil aqui já. Ele já tá dando 1.773 de dano. Eu tinha conseguido o PL por 80. Só que eu tô priorizando agora meu Barba Negra. Vou esperar virar pra Wave 15. Quando virar pra Wave 15, eu vendo as Buma. Mano, já tá dando 2 mil e tarará de dano, filho. O bicho é absurdo. Vamos colocar um... Vamos dar um materazo aqui nas tropas aéreas. Se eu quiser, eu posso fazer isso. Porque já adianta os Goku aqui e morre mais rápido. Mas não precisa. Se você não quiser dar a materazo, também se você não quiser colocar Gon, também não precisa. Você pode colocar Sassi, você pode... Mano, tem muita coisa pra... Ó, girou aqui o Wave 15, 10 mil. Acho que agora eu vou vender já. E a gente não vai conseguir upar o nosso Gon no máximo, mas... Vai quase no Dali, mano. Se quiser, eu posso vender algum? Será que eu vendo? Não, não, não. Eu vou conseguir, vou conseguir a grana. Agora sim, hein. Pronto. 3.486 de dano no level 20. É absurdo, mano. É absurdo, né? Enquanto isso, o dano do pai vai subinte aqui. Seria melhor a gente colocar Sassi, se a gente quisesse dar mais dano. Porque acaba que os 8 Sassi superam o dano do Gon pra poder... Mano, e colocar um Gon aqui é muito mais caro que tipo um Sassi. A gente conseguiria colocar muito mais Sassi do que Gon. Então acaba compensante... É... Acaba compensante colocar mais Sassi porque o Gon é muito caro. Eu coloquei só pelo roleplay porque o Gon é brabo, tá ligado? O Gon é o Gonzinho é brabo. Cadê esse chefão? Cadê o chefe? Cadê o boss? The final boss não aparece não? Tá com medo, meu truta? Aí, agora apareceu o quanto de vida? É, não é muito não. Temos acelerado passando aqui na velocidade da luz. Nossa, passou? É que eu também deveria ter opado o Minatinho. Esse Gon aqui, vou dizer bem a verdade, foi meio troll. Não era tão necessário. Mas a gente passou, tá de boa. Caramba, levei um pequeno susto. Quando eu vi tomando dano ali, falei, perdi. Ganhamos o Arrunkur. E agora vamos ganhar a nossa montaria, que é o... Mano, todo mundo quer quando faz modo história. Além de ganhar bastante XP, porque o modo história dá bastante XP. A gente ganha a montaria que, mano... É aí o nosso forte. Vamos lá, vamos lá. Mano, eu quero ver. Eu não sei qual é a montaria que ganha em Bleach. É... Tô bem ansioso. Agora a gente precisa vir aqui na nossa tarefa. Ok. Emote. Ah, é outra asa. Ah, é outra asinha. Ó! Nossa, essa daqui combina mais com o pai, hein? Ó! Fiquei malada, hein? Nossa, essa combinou, hein? Pai ficou Dark of the Trevas. Se eu ainda colocasse o bom aqui, ó... Ele ainda é... Mano, mas é isso, rapaziada. Mano, foi mais aí, mais uma história. Espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar aquele like pra ajudar no vídeo. E tamo junto, rapaziadinha. Vamos despedir vocês pra aqui. Um forte abraço. Até a próxima noite. Valeu. Tchau. Fogo!